Aluga-se casa de primeiro andar, dois quartos com dois guarda-roupas de casal, ar-condicionado, cozinha com armários, varandão em Itapuã, Salvador, Bahia e o melhor, permite animais. A área da varanda é um lugar ideal para isso, é bem espaçosa, confira! Bem perto da Avenida Dorival Caymmi, logo após a Nova Feira de Itapuã, onde você encontra diversos tipos de frutos do mar e roupas, você virá essa sinaleira e entrará a primeira rua à direita. Através da Ipitanga, esta rua, onde você está vendo este vídeo agora, é repleta de lojas. Siga em frente e vire a segunda rua à esquerda. O imóvel está localizado na rua 1º de Maio. Imóvel de primeiro andar, escadas. Não esquece, agendar horário antes de vir. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.